Jogos e desafios Copa do Mundo para se divertir Fala galera do Curioso Quiz No vídeo de hoje vocês terão que acertar os desafios E o tema será Copa do Mundo Estão prontos para testar os seus conhecimentos? Não se esqueça de anotar sua pontuação Cada resposta correta vale um ponto E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado Você está no Curioso Quiz E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Compartilhe esse vídeo com seus amigos E não se esqueça de deixar o seu like Número 1 Existem dois personagens diferentes Encontre os dois Aqui estão eles Número 2 Qual desses é o correto? Acertou! Quem respondeu letra B? Número 3 Preste atenção nas duas imagens E encontre as três diferenças São essas aqui Conseguiu encontrar? Número 4 Com qual blusa o Brasil vai jogar a Copa de 2022? Acertou! Quem respondeu letra C Número 5 Número 5 Encontre os três jogadores São esses aqui Número 5 Número 6 Qual é o jogador? Número 7 Existem dois personagens diferentes. Encontre os dois. Aqui estão eles. Número 8 Qual desses é o correto? Acertou! Quem respondeu letra B? Número 9 Preste atenção nas duas imagens e encontre as três diferenças. São essas aqui. Conseguiu encontrar? Número 10 Qual desses é o correto? Acertou! Quem respondeu letra C? Número 11 Número 12 Encontre os três elementos da esquerda na imagem ao lado. Número 11 São esses aqui. Número 13 Existem dois personagens diferentes. Encontre os dois. Aqui estão eles. Número 11 Qual é a bola da Copa do Mundo de 2022? Acertou quem respondeu letra C? Número 12 Acertou! Quem respondeu letra C? Acertou quem respondeu letra C. Número 15 São essas aqui. Conseguiu encontrar? Número 16 Encontre os três jogadores Número 16 São esses aqui. Número 17 Qual é o jogador? Número 18 Existem dois personagens diferentes. Encontre os dois. Aqui estão eles. Diga nos comentários sua pontuação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo. Tchau! 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 Tchau!